Oi as lindas e meus lindos, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês os meus favoritos do mês de novembro Esse mês, como vocês já estão sabendo, vai ter vídeo todos os dias aqui no canal Então me aguentem até o final de dezembro, tá? Me aguenta E hoje eu vim mostrar pra vocês os meus favoritos do mês de novembro Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então continue assistindo o vídeo até o final O meu primeiro favorito do mês de novembro foi esse brinco aqui, gente Que eu tô muito apaixonada, muito, 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 muito Os brincos de acrílico estão super na moda, né? Todo mundo tá usando, tá? É uma febre aí no meio da mulherada E eu tô apaixonada por esse brinco aqui, ó Que é de boquinha, ele é bem famoso também E ele é rosinha, não é aquele vermelho comum, né? Que a gente vê mais por aí Mas eu comprei esse rosinha aqui, gente, porque eu me apaixonei Principalmente pela cor, tô apaixonada, assim, por esse tom de rosa ultimamente Então esse, com certeza, foi um dos meus favoritos do mês de novembro Outro favorito do mês de novembro foi esse Beauty Balmy aqui Esse BB Hair da Trata Brasil Que eu recebi, inclusive, na casa dos youtubers, né? Eu vou gravar um vídeo de recebidos e mostrar pra vocês todos os recebidos Que eu ganhei lá na casa dos youtubers, tá? Então aguardem E esse BB Hair aqui, gente, ó, da Trata Brasil Foi, sem dúvida, um dos meus favoritos do mês de novembro Porque ele é muito bom Aqui diz que é um serum 10 em 1 Tratamento instantâneo E diz aqui que é condicionador sem enxágue E tem proteção térmica e solar Proteção térmica e solar, isso é muito importante É antifreeze, força e resistência, revitalização Perfume marcante, banho de brilho, reparação, defesa de ar e maciez E realmente, gente, esse produto aqui é tudo isso Porque ele tem um cheiro maravilhoso Nossa, parece... é muito perfumado, é muito bom Deixa o seu cabelo com perfume incrível E além de ter proteção térmica e solar, gente, ele deixa o cabelo com maciez E com um brilho muito incrível E eu tô completamente apaixonada Eu tô passando ele toda vez depois que eu lavo Então eu lavo o cabelo, passo o condicionador, tiro E logo em seguida eu passo ele antes de começar a pentear, né? Antes de desembarassar o cabelo E ele faz com que o cabelo desembarasse muito fácil Muito fácil mesmo Outro produto que eu também recebi lá na casa dos youtubers E é um dos meus favoritos do mês Essa máscara aqui, Black da Paiola E é uma máscara tonalizante, gente, ó A minha é preta porque como meu cabelo agora tá escuro, né? Usei ela, né? Pra deixar ele mais escurinho E essa máscara aqui, gente, é uma máscara muito interessante Eu não sabia que existisse esse tipo de máscara pra cabelo Ela é uma máscara tonalizante Que realça a cor dos cabelos pretos E diz aqui que ela hidrata e revitaliza o cabelo Eu usei ela ontem E olha, gente, meu cabelo tá super pretinho Eu passo ela e deixo uns 20 minutos no cabelo Eu ainda tenho umas mechas loiras no meu cabelo, né? Porque não saiu loiro totalmente ainda Mas, olha, como vocês podem ver Essa máscara aqui, ela não é uma tinta Mas ela cobre super bem Principalmente as partes loiras do meu cabelo, ó Não dá nem pra notar que um dia eu coloquei loiro nesse cabelinho Outro favoritinho do mês Foi esse primer aqui, ó, da Clean Color Ó, esse primer aqui grandão E esse primer, gente, eu tô muito apaixonada por ele Porque ele fixa muito bem a maquiagem Ele faz a sombra aqui da pálpebra durar muito mais Além de fazer com que a sombra pigmente E fique com a cor bem mais viva Então eu tô super amando esse primer aqui Outro favoritinho do mês foi esse pigmento aqui, ó Da Fins Cosméticos, gente Que eu estou completamente apaixonada Sério É esse pigmento aqui É a cor nude Nude diamond, ó Tem essa embalagenzinha aqui, ó E ele é um nude rosadinho É um pigmento nude rosado Com umas partículas de brilho prata, ó Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho Mas, gente, ele é muito lindo E eu tô usando muito, assim Quando eu tô meio que com preguiça De fazer uma maquiagem muito elaborada Eu só faço um esfumadinho marrom Coloco esse pigmento na pálpebra Eu faço um delineado rímel E pronto, minha filha Tô linda, maravilhosa E parece que eu demorei horas fazendo a maquiagem, sabe? Agora o último favorito do mês, gente É um aplicativo que eu tô gostando demais de usar Eu vou até mostrar aqui pra vocês Que é esse aplicativo aqui, ó Feedmaster Ele é um aplicativo, gente Que ajuda na organização do Instagram Então, ó Aqui Deixa eu mostrar aqui A partir daqui, ó São as fotos que eu ainda vou postar no meu Instagram Tá vendo, ó Essas fotos aqui Eu ainda não postei no meu Instagram E eu uso ele pra organizar mesmo Ele permite você adicionar as fotos Que você futuramente quer postar no seu Instagram E ver como é que vai ficar, né? A organização Então, quem é viciado aí em organizar Instagram Deixar Instagram Com feed bonitinho Como eu Pode baixar esse aplicativo aqui Que é muito, muito bom Esse mês eu não tenho nenhum favorito de filme Nem de série, gente Porque mês passado eu não assisti nada de série E nada de filme Nem de nada, assim Eu não tive tempo pra diversão, não Então, não tem nenhum filme Nenhuma série favorita esse mês, tá? Mas Se dezembro tiver Eu trago mês que vem E falo pra você Então é isso, gente O vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Tá bom? Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Aqui embaixo desse vídeo, tá bom? Deixa um comentário também Pra eu saber se você gostou Ou não gostou desse vídeo Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aqui abaixo, tá? Tem um nomezinho escrito Inscrever Se você clica nele já Se inscreve aqui no canal Pra conferir em primeira mão Todos os vídeos que eu liberar aqui no canal Tá certo? Se você ainda não Se segue nas redes sociais Eu vou deixar todas as minhas redes sociais Aqui, ó Pra vocês me seguirem E me acompanharem por lá também E é isso, meus amores Um super beijo Um cheiro E um abraço a todo mundo E até o próximo vídeo Que é amanhã, tá? Não esquece Tchau Tchau